Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Olhou todas Tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada é te parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou Você parar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Oh, filho Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Como pode me amar Deus, conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus, sabendo que eu sou falho Se a porta estivesse aberta Como pode me amar? Deus, sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar? E ainda me pega E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto E me leva pra perto Das chamas de amor De joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma solução Minha alma solução Quando eu percebo O contato O contato De seus olhos Eu busco Os meus Como pode me amar? Deus, sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar? Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus, sabendo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Como pode me amar? Deus, sabendo que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me confiar? E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura As minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode Encontrer Como uma flecha Que soa em meu peito E me traje Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Tenho meu coração Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Busca 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 Me Me leva pra casa Eu quero voltar Pois Pois Longe de ti Não É o meu lugar Eu corro De pressa Pra te encontrar De braços Abertos Como alguém Que esquecer De braços abertos Eu preciso aprender Um pouco aqui Eu preciso Aprender um pouco ali Eu preciso aprender Mas de Deus O que Ele É quem cuida De mim Se uma porta Se fecha Aqui Outras portas Se abrem Ali Eu preciso Aprender Mas de Deus O que Ele É quem cuida De mim Deus Cuida Cuida de mim Deus Cuida de mim Da sombra Das Suas asas Deus Cuida de mim Eu amo A sua casa E não Amo sozinho Não estou Sozinho Sozinho Deus Cuida de mim Deus Cuida de mim Deus Nas sombras Das Suas asas Deus Cuida de mim Eu amo A sua casa E não Amo sozinho Não estou Sozinho Pois sei Deus Cuida de mim Deus Oh Oh Se na vida Não tem Direção E precisa Tomar A decisão Eu sei Que existe Alguém Que me ama Que Ele Quer me dar A mão Oh Se uma porta Se fecha Aqui Outras portas Se abrem Ali Eu Eu preciso Aprender Mais de Deus Que Ele É quem Cuida de mim Deus Deus Cuida de mim Oh Oh Cuida de mim Na sombra Das Suas asas Deus Cuida de mim Eu amo Eu amo A sua casa E não Ando Sozinho Não Estou Sozinho Você Deus Cuida de mim Deus Cuida de mim Na sombra Na sombra Das Suas asas Deus Cuida de mim Eu amo A sua casa E não Ando Sozinho Não Estou Sozinho Pois Sei Deus Cuida de mim Deus Cuida de mim Deus Cuida de mim Cuida de mim Oh Deus Cuida de mim Oh Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo A sua casa E não Ando Sozinho Não estou sozinho, pois sim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Deus, cuida de mim Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Para curar, não deixa eu te usar, para salvar, e quando eu te uso, eu cujo de ti, que te faz chorar. Eu não te vejo, respeito de temor, assim outro dia, hoje eu te vou amar, tu irá, onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te enxerguei, e eu te enxerguei. E eu te enxerguei, vai, 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 deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, e quando eu te uso, eu cuido de tudo, que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, e quando eu te uso, eu cuido de tudo, que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar, para conseguir, de tudo, que te usa ero. Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se eu pensar fiel, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está filmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, eu amei Somente dEle, mas ninguém Adeus, seja o Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver, sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu ver, sempre ser a Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus Se a Deus Jó Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materias, eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Jó Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele a glória, a ele a honra e o louvor. Jó 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 adorar Deus me deu Deus tomou bendito seja o nome do Senhor a Ele a glória a Ele a honra e o louvor a Ele a glória a Ele a glória a Ele a glória a Ele a glória a Ele a Ele toda a glória a Ele a glória a Ele a glória a Ele toda a glória Pra sempre, pra sempre amei Deus me deu, Deus do amor Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus do amor Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor A Ele a glória, a Ele a glória A Ele a glória, a Ele a glória A Ele a glória, a Ele a glória Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O sol do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir O sol do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui O sol do céu Eu quero ouvir Igreja Sua presença Eu quero sentir O sol do céu O sol do céu Eu quero ouvir Igreja Sua presença Eu quero sentir Eis bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Levanta as mãos! Adore! 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 Adore a Deus e a Senhor Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo Eu amo a Tua presença em mim És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o Teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o Tua presença em mim Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por Teu sacrifício Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos Teus braços existe um espaço para mim Para mim E nada vai ocupar Teu lugar em mim E ninguém pode ocupar Teu lugar em mim E nada vai ocupar Teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito Que o Senhor tem sempre o melhor para mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro 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 Chama por socorro Quando as forças se acabam e quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam e o mundo me atrai Eu acredito que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo, Ele ouve a minha voz Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro Chama por socorro, voz que clama, voz que grita Voz que chama por socorro, chama por socorro Elevo os meus olhos para os montes de onde vem meu socorro Elevo os meus olhos para os montes de onde vem meu socorro O meu socorro diz Deus, que fez o céu ser terra Não temerei do que eu sei que Ele me ouve Voz que clama, voz que grita, voz que chama por socorro Voz que chama por socorro, voz que chama por socorro Chama por socorro Chama por socorro Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A te adorar Pelo que és Ele vem Ele vem Sim Amém Amém Somente Dele Mais Ninguém A Deus Seja o Louvor Amém Se Deus Se não Quis Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se deixar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada, as coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, sim, eu amei, somente dEle, mas ninguém, a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, acho que ao pé, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele é, acho que ao pé, sempre será Deus. Deus, se Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Deus, se a porta abrir, Ele é 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 Deus. Deus, se a porta abrir, Ele é 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 Deus. Olho pra você Corro pra você O seu amor me cheio Sua morte ali no cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Coisa linda da minha dor Vou deixar na luz Tudo que passou Tudo que ficou Melodia Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Exclusiva Eu defendo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio que esse amor Tem poder Na curadoria Na curadoria Poder esquerda Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor O seu amor me chama Melodia Eu defendo desse amor Do seu amor Ao vivo Mais que tudo Exclusiva Eu confio que esse amor Tem poder Pra curadoria Eu deixo O seu amor Eu deixo Eu deixo Eu deixo Vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou pra trás Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama Vamos juntos, vou deixar Vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou pra trás Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama Deus abençoe pelo dia, abraço e paz É bom te ter aqui comigo, Senhor Senhor, é bom sentir o teu fluir Como águas cristalinas que transbordam o coração É assim que o teu Espírito age em mim É bom te ter aqui comigo, Senhor Senhor, é bom sentir o teu fluir Como águas cristalinas que transbordam o coração É assim que o teu Espírito age em mim Vem, Senhor, Jesus E receba o meu louvor Teu amor Nos conduz E renova o meu viver Teu amor Teu amor E tua paz É o que eu quero mais Vem, Senhor Vem, Senhor Viva o meu viver e É bom te ver aqui comigo, Senhor Senhor É bom sentir o teu fluir Como águas cristalinas que transportam o coração É assim que o teu Espírito há de mim Vem Senhor, Jesus E receba o meu louvor Teu amor nos conduz E renova o meu viver Teu amor e tua paz É o que eu quero dar Vem Senhor E a vida o meu viver Vem Senhor Jesus E receba o meu louvor Teu amor Nos conduz E renova o meu viver Teu amor e tua paz É o que eu quero mais Vem Senhor E a vida o meu viver Vem Senhor E a vida o meu viver Vem Senhor E a vida o meu viver E a vida o meu viver Tentaram me parar Me fazer desistir Mas eu não vou negar A fé que há em mim Eu tenho a missão Eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão Do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham E com palavras venham Me intimida Maior é aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Oh vem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode pagar O autor da vida O autor da vida Mesmo que pedras venham Contra-me E com palavras que irão Me intimida Maior é aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Oh vem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus naquela cruz Nada pode parar O autor da vida Onde o silêncio até Gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende Pra me levantar Eu sei em quem tem o grito E é poderoso Pra fazer a lei E essa é a hora Deus toca Renova Transforma Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Oh vem, oh vem, oh vem, oh vem Com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Oh vem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus naquela cruz Nada pode parar O autor da vida Idol radio Um o autor da vida Quantas vezes meu Senhor Te entreguei o que restou Com o coração cansado eu te adorei Com a vida apertada Minhas coisas programadas Com minhas prioridades me afastei Uma correria dessas Pode até acontecer Da família que a gente ama esquecer Foi buscando os Teus planos Que me recordei dos anos Que o homem Te adorava Só pelo prazer de Te adorar Quero voltar para os Teus danços e viver tudo de novo Priorizar Teu coração Não abro mão da nossa comunhão Nada justifica uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem Senhor Vem Senhor Assumir O primeiro lugar Minha prioridade é Te buscar Te buscar Acima Acima De tudo Tudo que há Eu não quero vaidade Para chegar no fim da idade Ter aproveitado O mundo e pouco Te provei Quero perfumar o céu Na fragrância do louvor Quero revelar em as palavras O Teu sabor Construir Construir na minha casa Uma sala pra nós dois Coisas que eu necessito Ficam pra depois Eu só quero Te adorar Por inteiro Por inteiro Te adorar Não vou mais Te entregar O tempo que sobrar Aqui estou Quero voltar Para os Teus braços E viver tudo de novo Priorizar Teu coração Não abro mão Na nossa comunhão Nada justifica Uma vida assim E eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem Senhor Assumir O primeiro lugar Minha pior imagem É Te buscar Acima de tudo que há Acima de tudo que há Acima de tudo que há É Amém. 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 Que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Entre conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Pois sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda E mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no céu Calo esperando o tempo Certo de tudo Porque eu não entenda o tempo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Pois sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Teus pensamentos São mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio E Deus Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Tomo meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mãe vem Mãe vem Mãe vem Mãe vem Mãe vem Só vou ficar se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Tomo as minhas mãos, eu não preciso dela Se não for pra te tocar, pode ficar com ela Toma meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire-me de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso dela Se não for pra te tocar, pode ficar com ela Eu te dou meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire-me de mim Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Tu és minha morada Eu vou pra te sentir, tire-me de mim Toma as minhas mãos, Deus Eu não preciso dela Se não for pra te tocar, pode ficar com ela Toma o meu coração Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire-me de mim Mas vem Mas vem E as minhas mãos, Deus Bem na minha vez, de viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes Eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima, Ele me diz, filho, estou aqui Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue ver Pare outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez, de viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima, Ele me diz, filho, estou aqui Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue ver Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia é pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor O universo se formou O universo se formou E eu, tão pequeno e frágil E eu, tão pequeno e frágil Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Ó dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti As asas do seu amor Como eu amo o seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu amo o seu nome Qual eu amo o seu nome Qual eu sou Qual eu sou De quando Deus viesse na terra Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Quando eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço, Deus Quando eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo Quando eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Quando eu amo o seu nome Por toda a minha vida Oh Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há ferro altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem Que se fechem diante Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Que se fechem diante 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 Se acaba na voz daquele que tudo criou Pois a palavra é pura Escudo para os que nele creem Se acaba na voz daquele que tudo criou Eu olhei pra você O meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero O meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O meu amado é Jesus O meu amado é Jesus Meu amado é Jesus Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te pego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus 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 O meu amado é Jesus Jesus E não há joelho que não se abre Não há coração que não se reia Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus E não há joelho que não se abre Não há coração que não se reia Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Ele é o meu amado Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas volte acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado, Pai, preciso crer Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas volte acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar A minha presença não faz prosperar O dia está chegando e eu vou te renovar Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Tua glória Senhor Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundar Sermos inundados Por Tua glória Senhor Tua glória Senhor Tua glória É Tua presença É Tua presença Vamos provar Tua glória Tua glória É Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Perencher esse lugar Perencher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Tua glória Senhor O Senhor Tu és real Por me entregar Totalmente O teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu amor Mas vale um dia No centro do teu querer E toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha ponte Minha correia Minha herança Minha herança Nesse lugar Tu és real Vou me entregar Totalmente O teu toque Abriu os olhos Do meu coração Eu posso Enxergar Enxergar Mas vale um dia Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha ponte Minha herança Minha herança Minha herança é o teu amor a minha fonte é o teu amor minha colhida é o teu amor minha herança é o teu amor a minha fonte é o teu amor minha colhida é o teu amor minha herança é o teu amor se eu me humilhar diante do teu altar me sacrificar aquilo que me custar tu inclinarás os teus ouvidos ao meu cantor mas vale o dia no centro do teu querer em toda a vida sem jamais te conhecer tu és minha fonte minha colheita minha herança tu és a nossa fonte nossa colheita Jesus tudo está preto Estou preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui, agora somos dois ou três ou mais. Reencontre meu coração disposto a queimar. Por ti, todos os versos e canções que eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. 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 Só tu és, só tu és o rei da glória Jesus, Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Jesus Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só A queda da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar E dançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar lips As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantar A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você me segurará Então vem Então vem Que aquebra a minha alma Fazer o coração Fazer o coração ouvir Tua voz Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Porque na verdade Porque na verdade eu descobri Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere menos Por que está batida a minha alma Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere menos Se ele não se esqueceu de ti, não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus 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 Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Você é bem-vinda aqui A casa é sua A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Mes vazio de mim Mes vazio de mim Toma o teu trono Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Ela pra você Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar 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 Ela pra você, Jesus. Essa casa, sua casa, nós deixamos. Ela pra você, Jesus. Essa casa, sua casa, nós deixamos. Ela pra você, Jesus. Você se lembra que a Deus tudo perdiu, por aquela bênção e até conseguiu. Era feliz, valente, lutador. Mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. Tudo que tinhas foi Deus quem te deu. Era tão feliz, glorificava a Deus. Deus temido, valente, lutador. Mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar. Ele tenta te destruir. Ele tenta te obstruir. Mas com o nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar. Ele tenta te destruir. Ele tenta te obstruir. Ele tenta te obstruir. Ele tenta te obstruir. Mas com o nome de Jesus não vai conseguir. Ele não vai, não vai conseguir, não. Se o que acabou, vai em seu coração. Te maltrata tanto que decepção. Você já fez de tudo para se perder. Acha que é um fim, não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar. Ele tenta te destruir. Ele tenta te obstruir. Mas com o nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar. Ele tenta te destruir. Ele tenta te obstruir. Mas com o nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obter Mas em nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te destruir Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou um jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se conta Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Então me leva a salvar do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver a paz Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença É o sorriso, a vida é em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver É o sorriso, é o sorriso, é o sorriso É o sorriso, é o sorriso É o sorriso, é o sorriso, é o sorriso Pai, eu amo tua presença Quero ir mais perto Quero ir mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória e poder E aos teus pés me rendo Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra 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 Honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre amei, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Obrigada por assistir o vídeo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido nouça a horamusicu. Comece a sorrir. Do mundo depois. E cada vez do teu coração só reconheceu. E a outra vez emверse deu. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Aqueita minha alma, faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle Então esconda no teu coração me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar e dançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda a lágrima Você me julgará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda a lágrima Você me julgará Então vem E a queda da minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chamam pra perto E se eu chorar E se eu chorar Onde vem, vem, me aperta a minha alma Faz o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto em sol Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Se Ele não se esqueceu de ti Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Espere, Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Espere, Deus Espere, Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus Espere, Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração é teimoso Demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o teu vento Sopra o teu vento Essa casa é sua Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Nós deixamos Ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Ela pra você Jesus 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 Música Você se lembra que a Deus tudo perdiu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te buscar Mas com o nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obstruir Mas com o nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o que acabou Vai em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se rever Acha que ao fim não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obstruir Ele tenta te obstruir Mas com o nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te obuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obstruir Mas em nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te destruir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Condimidos por minha vida Vem, me apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui a me ouvir Mesmo sem nada falar Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito que intercede Condimidos por minha vida Vem, me apodera-te de mim Quero mais de ti Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito que intercede O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Condimidos por minha vida Vem, me apodera-te de mim Quero mais de ti Quero mais de ti Vem, me apodera-te de mim Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito Espírito, Espírito E ali adorarei Vem, me apodera-te de mim 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 Oh, 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 oh Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei, eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como empedecante E enche-me de novo Vem Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como empedecante E enche-me de novo Vem, Espírito Se queremos outra vez Oh, vem Oh, vem Vem sobre nós Vem sobre nós Outra vez Outra vez Vem em Jesus Vem em Jesus Vem em Jesus O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero mais a ti Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória 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 A Ele, a Ele toda glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele toda glória Pra sempre, pra sempre amei Deus me deu Deus tomou, bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 Toma o teu lugar A Ele a glória 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 A glória A glória A glória Igreja, sua presença eu quero sentir Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Levante suas mãos! Adore! Adore! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Mãe de mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito Que o Senhor tem sempre o melhor para mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que chama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que chama por socorro Chama por socorro Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai E o mundo me atrai Eu acredito Que o Senhor tem sempre o melhor para mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Ele ouve a minha voz Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Voz que clama Voz que grita Voz que clama Voz que clama Voz que clama Voz que clama por socorro Chama por socorro Ele ouve os meus olhos Para os montes De onde vem meu socorro Ele ouve os meus olhos Os meus olhos Para os montes De onde vem meu socorro O meu socorro O meu socorro O meu Deus Que fez o céu ser eterno Não temerei Porque eu sei que Ele me ouve Voz que clama Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Voz que clama Voz que clama Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Voz que clama 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 por socorro Eu adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que ao pé Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que ao pé Sempre será Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Deus A CIDADE NO BRASIL Oriojungle 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 Orio Jumbo Orio Jumbo